Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aqui no canal da Helena Brasil. Para você que não é inscrito, se inscreva, deixe seu like, comente nas matérias, também clique no sininho para receber todas as notificações. A Andressa Uraque, gente, está muito chateada. Ela foi demitida da Rede Record e ela fala da Igreja Universal. Ela diz que levaram tudo o que ela tinha. Ainda por cima, ela foi demitida da Rede Record. E ela usou as redes sociais dela, hoje, nessa sexta-feira, para falar sobre essa demissão da Rede Record. Foi um post bem polêmico. Ela não economizou palavras e teceu duras críticas à Igreja Universal. Comandada, como todo mundo sabe, pelo Bispo Edir Macedo, dono da TV Record. Olha só o que ela escreveu nas redes sociais, depois dela ter sido demitida da Rede Record. Depois de seis anos de lavagem cerebral, onde me fizeram acreditar que eu tinha que dar tudo para Deus, me levaram praticamente tudo o que eu tinha. Foi mais de um milhão e meio de reais que eu doei nesses últimos anos para a instituição. Fora o meu amor e o tempo que eu dediquei, como todos sabem, e agora que não tenho mais dinheiro para dar, ainda fui demitida da Record. Parabéns, Igreja Universal, por levar minha alma ao inferno. Parabéns. Ela escreveu ali com os emojis. Bem, muitos comentários ali no post da Andressa Urá, que eu vou ler alguns aqui para vocês. Uma pessoa dizendo assim, que Jesus continua amando ela, encontre uma igreja bíblica e permaneça firme, é possível ser cristã sem ser religiosa. Outro comentário assim, gente, mulher, não se afaste de Deus, fique na presença dEle, por Ele e não por homens. Outra pessoa dizendo aqui, gente, que ela passou por isso que a Andressa está passando, porque desde a infância ela tem marcas e traumas até hoje por causa dessa instituição. Outra pessoa dizendo assim, você realmente tem que dar seu tudo a Deus, e seu tudo é o seu interior, viver dEle e por Ele, tendo consciência que Ele é a origem de todas as coisas. De Deus viemos e para Ele retornaremos. Se tem uma coisa que Ele não precisa, é de dinheiro. O Criador passeia pelo infinito do universo, não depende da vontade humana para se manifestar na Terra. Deus apenas é. Esqueça os homens. A melhor coisa da vida é andar apenas com Jesus. Gente, muitos comentários aqui no post da Andressa Uraque, ela dizendo que ela deu mais de um milhão e meio para a instituição da Igreja Universal. E ainda por cima, agora que ela não tem mais dinheiro, isso, palavras dela, foi demitida da Rede Record. Tá aí, pessoal, deixe aí nos comentários esse drama, né, que está passando Andressa Uraque aí, ela dizendo que ela não quer entrar na justiça. Ela disse isso em outro post no Instagram dela anteriormente, é o que estou dizendo agora para vocês. Mas está aí, pessoal, complicadíssimo aí ela expondo esse problema aí nas redes sociais. Deixe aí nos comentários o que vocês acham sobre esse assunto. Nossa segunda matéria vem de Zilu Camargo. Ela postou essa foto aqui que vocês estão vendo aqui e ela colocou assim nas redes sociais dela, Se você me encontrasse, qual pergunta me faria? Escreva nos comentários, vou te responder. Quer dizer, né, gente, ela está dando margem aí para perguntar o que quiser, né? E as pessoas não se fazem de rogada, não. As pessoas perguntam mesmo. Olha só o que perguntaram para Zilu Camargo e ela respondeu ali, gente, de cara. Vamos lá? O que perguntaram e o que Zilu respondeu? Polêmico. Bom, e a seguidora já logo foi falando sobre o quê? Traição. Não se deve ser fácil ver o pai do seu filho te trair por anos com uma mulher que tem a idade, quase a idade da sua filha. E o que mais assusta é ela saber que ele é casado e tinha uma família. É ingratidão, sim. Quem esteve com ele na pobreza foi Zilu. Ela era sacoleira para manter a casa enquanto ele corria atrás dos sonhos dele. Ela respondeu assim, olha. Ninguém é obrigado a ficar com ninguém. Mas que as pessoas têm a humbridade de não trair, enganar, de não fazer ninguém de bobo. Se está infeliz, termine e recomece. Isso sem trair quem te confiou e dedicou uma vida, disse Zilu Camargo. Olha só, gente. A primeira pergunta já foi sobre a traição de Zezé de Camargo. Outro seguidor afirmou que o Zezé teria tentado já sair de casa, mas que a Zilu não havia deixado ele sair de casa. E ela responde, Falar até papagaio fala, meu amor. Aliás, só para te reforçar e deixar claro mais uma coisa, quem pediu o divórcio fui eu. Se ele tentou sair de casa várias vezes, por que então ele não pediu o divórcio? Tá aí, pessoal, a Zilu Camargo dizendo que quem pediu o divórcio foi ela. E que então, se ele tentou sair de casa várias vezes, então por que ele não pediu o divórcio? Bem polêmico. Ela lá disse, pode perguntar que eu respondo. Eles perguntam e ela responde. Bom, outra situação, ela deu o que falar essa semana, né? Ela postou essa foto de barriguinha de fora. E as pessoas ali estão acostumadas a ver a Zilu ali um pouco mais austera? Não, ela tem postado bastante fotos bem sensuais, né, pessoal? E aí a pessoa fala assim, gente, que isso daí, barriga de fora, você até pode, mas não deve. Nossa idade não comporta, coisa de mocinha, sem preconceito, mesmo porque você é linda. Como meu filho diz, diz a seguidora, Mãe, tem coisa que não te pertence mais. E essa mãe diz que concorda aí com o filho. E a Zilu rebate assim, Tudo me pertence, porque eu me permito tudo. A idade não está nos anos vividos, está em nossa mente. Respeita a sua opinião, mas não penso da mesma forma. Beijos e ótimo dia, disse aí Zilu Camargo. Bom, ela posta tantos fotos assim, com roupas até o joelho, até as pernas lá embaixo, como ela posta até fotos de biquíni, porque ela está com tudo em cima, mesmo aí, gente, com 62 anos de idade. Thaís, iludando o que falar nas redes sociais, pessoal. Tchau.